E ó, a gente tá aqui meia noite, ó, todo mundo descabelado, de pijama, Esther acordou chorando, ela tá ali, ó, fazendo ela dormir, a gente achou que era fome, como ela acordou ontem e tomou um pouquinho de leite com chocolate, hoje eu fiz quick, mas ela não quis, então acho que foi um mau jeito de dormir, ou sonhou, né, sentiu falta. Enfim, chorou um pouquinho, o Fábio pegou ela no colo, porque se ela vir no meu colo já viu, né, aí é manha, mas ela não pede mais o peito, tá de boa, já largou mesmo, acho que definitivamente. E tá assim a nossa madrugada, daqui a pouco ele põe ela lá pra dormir de novo. E hoje começamos o dia assim, ó, Esther não mamou aquela, não mamou não, né, ela não tá pegando peito, mas ela não tomou o leitinho que eu fiz à noite. E hoje começamos o dia assim, ó, ela não pede mais, tá comendo bolachinha. Estou aqui fazendo exercício, não é todo dia que eu faço, não. De vez em quando, 15 minutinhos é bom, né, ó, já tá toda suada, daqui a pouco eu vou tomar um banho. Coloquei a cadeirinha ali pra ela sentar, ela não quer. Prefere ficar, ó, já tava fazendo, tô na metade. Prefere ficar no chão, me vendo, ó, agora foi pra cadeirinha, falei? Essa é a menina, pessoal. E nossos dias estão assim. Acho que já foi, assim. Acho que já foi, né, no sentido de... Ela não pede mais. Foi melhor... Peraí que eu tô cansada. Foi melhor do que do Benjamin, porque do Benjamin foi gradativo também, foi amigável. Foi ele dando todo o amor possível e diminuindo a mamada, mas ele parou de mamar, assim, de um dia pro outro. E sofreu... Ele não sofreu, mas sofreu eu. O peito ficou muito duro, muito, muito, muito empedrado, não conseguia colocar sutiã, não conseguia colocar a mão, não conseguia colocar o braço assim, ó. Que doía. Aí da Esther, como foi um pouquinho mais longo, acho que foi duas semanas que a gente tá fazendo isso. Aí agora, nessa semana, nesses... É, amor. Verachinha, que delícia, pessoal. É, não? E aí, né... Agora, nesses últimos três dias, ela não quer mais, não pegou mais, também não chora. No começo ela chorava, normal de criança, né? Chorava, pedia, falava que não. Às vezes eu falava que tava dodói pra ser um batonzinho. Mostrei pra ela, ela fazia assim, ó. Tipo uma carinha de dó, sabe? Aí tentava mexer, fazia... Aí parou de vez. Foi bem amigável, foi aos poucos, até... Foi, peraí... Foi aos poucos, até durar só as mamadas da noite. Aí ela mamava sempre à noite. Umas três, quatro vezes por noite ela mamava. Aí eu fui diminuindo também à noite. De quatro vezes diminuiu pra três, diminuiu pra dois, diminuiu pra um. Aí, quando ela pedia nessa uma e já não era mais pra dar, eu não dava, fazia, dava outra opção. Ela chorava, chorava. Enfim, até se acostumar, né? Aí o dela foi melhorzinho já. O terceiro dia que ela não está pedindo peito. Meus peitos ainda estão aqui, mas tá bem melhor do que o Benjamin. Então, dá pra pegar, dá pra colocar a mão assim, ó. Dá pra fazer uma par de coisas do Benjamin eu não conseguia dormir de lado. Eu tinha que fazer assim, ó, pra cima. Não podia me mexer, porque se eu me mexesse um pouquinho assim, doía. O dela tá saindo de boa. Como o dela demorou um pouco mais, né? O Benjamin, quando eu fui fazer, ele saiu bem rápido. Dele mesmo. E ela demorou já mais um pouquinho. Então, tá tudo certo. Como as mamadas foi diminuindo, acho que o leite também vai diminuindo, né? Que o seu corpo vai... Vai produzindo leite conforme a criança pega. E como eles dois mamavam em livre demanda. A Esther também em livre demanda. Aí foi nessa gradatividade, foi diminuindo. Nenê. Olha ela dando comida pra nenê. Que é assim, ó. Ah, a melhor coisa que a gente fez é passar a nenêzinha pequena pra levar pra lá e pra cá. Aí a nenêzinha come, a nenêzinha dorme. Daqui a pouco a nenêzinha vem com o piniquinho. E a intenção era essa, né? Era primeiro diz mamar igual fiz o Benjamin. Depois é tchau fraldinha. Depois a gente vai começar a fazer devagarzinho também, né? Gradativamente. O desfraude dela. E aqui é assim, ó. A tarde é a hora do cochilo. Benjamin com essa roupa. Que ninguém tira dele. Né, Benjamin? Ela não quer tirar essa roupa. Ah, tá aí com essa blusa uns três dias. Lava e põe, lava e põe. Isso aqui é esse modelo de roupa. Isso aqui é essa roupa, na verdade, né? Ela não quer trocar a blusa. E Esther tá aqui, ó. É assim, ó. Agora eles vão ficar... Aqui. Fazer dormir. Sem peito. Né, Tietê? Que ela nem tá mais pedindo. Aqui ele fica... Para. Agora é a hora de dormir. Ele fica aqui quietinho. Esther fica batendo as panté. Consegui dormir. Às vezes vão chororô. Ó, a luz tá apagada, mas tá com a claridade da janela. Pra amenizar as coisas, né? Eu coloco os dois aqui pra dormir na minha cama. Né, Tietê? Eu dormo aqui de boa. Pra amenizar as coisas pra ela não chorar tanto. Às vezes vão chororô. Vou tentar agora. Ó, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Senão eles não dormem com essa câmera ligada. Gente, eu tive uma receita de bolo na internet. De um bolo super fofinho. Vou tentar fazer. Ok, ó. Bora lá. Ó, vamos ver se dá certo. Vou mostrar aqui pra vocês. São cinco gemas. Separei as claras pra bater depois. Ei, foco. Dá uma misturadinha. Ó, troquei o vasilha aqui porque aqui ele não ia dar pequenininho. Aí eu bati um pouquinho. A gema. Tá como o bolo nuvem. Vamos ver se ele vai sair tão fofinho assim, ó. Meia xícara de leite. Será que dá certo? Não vai fermento. Ficou desconfiado, mas... Aí aqui, vou pegar uma colher. Três colheres de sopa de óleo. Um, dois, três. Tô seguindo bem certinho. Tô desconfiada, mas... Então que vamos. Vou deixar... Se der certo, vou deixar aqui nos comentários. Tá, gente? Vai também lá no blog. No post. Todo vídeo aqui eu faço um post no blog. Dá uma mexidinha. Agora eu vou colocar a farinha. 200 gramas de farinha. Deixa eu ver se deu. 200 gramas. Certinho de farinha. Aqui eu coloquei no copo, mas eu pedei na balança também. Pessoal desconfiada, né? Olha só como tá ficando. Não tava assim. Agora tá mais líquido. Tô misturando bem. Mas tava muito duro, então eu coloquei mais um pouquinho só de leite. que tava muito pegando. Será, pessoal? Será que você já comeu bolo nuvem? Vamos na fé. Agora eu vou bater as claras. Tô falando baixinho, porque as crianças estão dormindo. Mas aqui, a batedeira não é tão silenciosa assim. Olha, eu comprei essa batedeira com esse negocinho aqui, mas geralmente eu nem uso. Esse é antirrespingo. Eu prefiro misturar as coisas na mão. Dá muito trabalho limpar tudo. clara, cadê minhas claras aqui? Esse daqui era da outra batedeira, gente. Cabe nessa daqui, mas eu tenho medo de quebrar esse negocinho aqui, ó. Bater. Quando já ficou assim um pouquinho, já de neve, você joga um pouquinho de açúcar. Vou jogando o resto aos poucos. Vou continuar batendo. E olha só, tá pronto. Deixei baste-bast... Quase não sai. Deixei bater bastante, ó. Tá bem durinho. Parece até chantilly, gente. Olha que delícia. Tão bonito. Ó. Bem durinho, ó. Deixei bater, 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 bater. Agora eu vou misturar aqui. Colocando aos poucos aqui. E vou mexer. Devagarzinho. E assim, esse bolo é diferentão, ó. As coisas ali pra lavar. Tem que ser um banho-maria. Já deixei minha água ferver aqui um pouquinho. Vou jogar. Ó. Já antei minha forma. Aqui, gente, uma dica também. Isso daqui é desmoldante caseiro. Duas colheres de óleo. Duas colheres. Ou pode ser uma, tá? Eu uso duas porque eu faço o dobro. Porque aqui faz muito bolo. Ó, vamos lá. Uma colher de óleo. Uma colher de manteiga. Margarina. E uma colher de farinha de trigo. Aí mistura tudo num potinho. E depois, ó. Pode ficar uma semana na geladeira. Você pode ir usando. Dá super certo. Olha só. Olha o tanto que cresceu. Nem tem fermento. Só que aí não vou mexer muito, né? Pra... Pra... Não danificar o bolo. Eita, nós. Tentando fazer um jeitinho aqui. Pra vocês verem. Que eu não tô com o meu negócio. A câmera tá em cima do... Do pote de açúcar. Tentando uma ajeitadinha aqui. Já liguei o forno. Vixe, cabe. Achei que não ia caber. Vou deixar ali. Vou ver quanto tempo. Ó, desenformei aqui pra vocês verem como ficou. Ó, realmente tá bem fofinho. Vamos experimentar. Mas olha. Tá vendo? Como fica? Isso daqui é o... É a misturinha que a gente fez, ó. Não deixa o bolo grudar. E fica aqui, ó. Bem bonitinho. Olha as bordas dele. Tá vendo? Show de bola. E olha só quem acordou. Vamos ver. Como ficou. Como ficou. Tá bem fofinho mesmo. Tá leve. Tô aqui pro BJ cortar pra mim. Estar ainda até dormindo. Vamos ver. Ó o Benjamin, ó. Dormindo, ó. É assim que eu acordo, pessoal. Ó, ó. Um experimento bom pra ver se você gosta de falar pessoal. Se liga, menina. Ai... Pode é? Hum... Bem fofinho mesmo. Deu super certo. Ele é bem econômico, né, Kim? Não usa muito leite. Não usa muita farinha. Vocês viram aí que eu joguei um pouquinho mais de leite pra poder dar o ponto. Esse bolo tá bonito. Tá bonito? Experimenta pra mostrar pra pessoa, pra ver se tá gostoso. Cuidado. Tá quente. Pega um pedacinho só. Deixa eu cortar. Quer que eu corto? E aí? Não tô passando que eu gosto assim não, porque tá quente. O gosto da baunilha, como eu coloquei umas gotinhas só, ficou bem lá no fundo. Gostosinho pra comer com café da tarde. Só que eu acho que ele ficou... Pra quem gosta, assim... Ficou faltando um pouquinho de açúcar. Você não come tudo pra deixar o meu pai. Eu não comia tudo pra deixar o pai dele. Então ele ficou doce, mas não ficou aquele... Sabe o que você sente? Você sente lá no fundo. Mas tá super fofo, uma delícia. Agora bora tomar café, né? Então eu termino o vídeo por aqui, gente. Assim, a correria louca. Não teve muitas novidades. Além dessa, né? Que é maravilhosa. Maravilhosa, porque eu vou contar pra vocês. Nesse primeiro dia ela dormiu a noite toda. No segundo ela deu uma acordadinha. Depois dormiu ontem. Que foi o terceiro dia consecutivo de não ter mamada durante a noite. Vocês viram aí? Ela acordou um pouquinho. Chorou, chorou. Não quis o leitinho. Né? Dormiu e não acordou mais. Então praticamente, se não fosse aquelas meia horinha, que foi bem rápido. Ela dormiu a noite toda. Daqui pra frente você não se acostuma. Dormiu a noite toda. Pensa que delícia. Porque o Benjamin também na época dele... Eu gosto de comparar assim pra vocês verem a diferença. Na época do Benjamin também, ele não pegava nada. A gente tentava dar leite, dar toddy, dar quick, dar neston, dar uncilon. Ele não pegava nada. Nem água ele pegava. Ele só acordava pra chorar, dormia de novo. E depois foi assim que pegou embalo e foi a noite toda. Este é que também tá sendo assim. Né, Tchê? Agora eu vou continuar meus exercícios. Quinze minutinhos. Não é todo dia não, mas... De vez em quando é bom, né? O coração agradece. Gostou do vídeo, gente? Deixa seu like que é muito importante pra mim, pro YouTube, saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Tá bom? Beijos! Até o próximo... Oi! Você quer fazer? Até o próximo vídeo! Tchau!